Olha só, subi a Serra de Pomerode aqui, indo pra Pomerode já. Já estamos na verdade, né? Ó, bem mais friozinho aqui, fresquinho o lugar. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. Olha só, olha só. 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 Olha, mas acho que já melhora um pouco quando descer, espero eu. Seção lombada. Isso aí, enfrentamos a serra, agora é descida. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, aqui é o Douglas e a Camila que está comigo aqui, minha esposa, companheira aqui, estamos em Pomerode. Bom, a gente já esteve em Pomerode, você pode dar uma procuradinha no canal, um vídeo bem mais antigo, a gente veio em Pomerode de motoca também, scooter. Era o museu do carro, fechou, acho que. Eita, Subway, tem ainda. Foi chubou, será que saiu dali? Acho que deve ter saído. Eita, quase chegando, acho que no zoológico ali na frente, a estradinha ruim ali que ninguém merece. Quem gosta? Ninguém gosta desse tipo de asfalto aqui, desse tipo de estrada. É só para judiar. Esse tipo de asfalto não é bom. A Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil, né? Ela ainda tem muito... O estilo alemão ainda bem preservado. Olha o zoológico, a entrada aqui, ó. Cuidado aqui. É, está fechado. Está fechado, acho que. Bombado aqui, o que é isso? Já fiquei na dúvida agora. Ah, a noite vai ficar legal quando eu voltar, hein? Olha, tudo enfeitado. Bom, a noite, tem até um trenzinho lá no canto. A noite a gente descobre como é que vai estar isso aqui. Olha, imagina isso aqui na PCX, que delícia. Imagina isso aqui na PCX, que delícia. Estamos contratando. Olha só. Pô, o merode. Estou com calor só de passar nessas pedrinhas. Gente, tinha que soltar isso aqui e tirar isso aqui. Eu sei que faz parte da cultura do local, mas... Não convém com as tecnologias atuais. O que é? Verdade. Abacate também. Manga? Nossa. Pensa no calor que me deu, hein? Agora é refresco. Vamos a glumenau agora. Rô Merode, a cidade mais alumã do Brasil. É isso aí, pessoal. Mais na frente a gente continua. para a gente também. Rô Merode, a gente vai falar uma coisa lá. Vamos lá. Obrigado.